Música David de Souza Pantoja, o Mano D da facção criminosa Família do Norte, foi encontrado morto em um ramal na BR-174. Ele era suspeito de matar pelo menos 30 pessoas na zona norte de Manaus. Os detalhes com Márcio Azevedo. O corpo do traficante David de Souza Pantoja, o Mano D, foi identificado por familiares na tarde de terça-feira. Segundo a polícia, ele foi assassinado e teve o corpo jogado, crivado de balas, em um ramal na BR-174 na terça-feira. Mano D já era procurado pela Polícia Civil, suspeito de ter assassinado pelo menos 30 pessoas aqui na zona norte, onde ele comandava o tráfico de drogas. Mano D fazia parte da maior organização criminosa que atua no estado do Amazonas e já havia sido preso ano passado durante uma ação da Polícia Civil em um sítio, também na BR-174, mas estava solto. Segundo a Polícia Civil, o Mano D matava as pessoas, às vezes por besteira. Às vezes ele discutia com alguém durante uma partida de futebol e simplesmente executava essa pessoa. Mas as principais mortes atribuídas ao traficante eram de outros traficantes de facções rivais que disputavam o tráfico de drogas com ele aqui na zona norte. Agora a Polícia Civil vai tentar localizar as pessoas que assassinaram David de Souza Pantoja. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio. Agora a gente fala de saúde, porque já são 304 casos suspeitos de sarampo aqui no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Destes, 290 na capital, sendo que 16 foram confirmados, 40 já descartados e o restante segue em investigação. Já no interior, o número de notificações permanece o mesmo, são 14 no total. Ainda de acordo com a FVS, 57% dos casos são em crianças de 6 meses até menores de 5 anos. É bom lembrar que a campanha de vacinação contra o sarampo segue em todo o estado, até amanhã. Os alunos da rede estadual de ensino vão ter que se adaptar ao novo calendário do ano letivo. É que depois da greve dos educadores, as aulas vão ser repostas nos sábados e feriados. E olha, para estudantes de um colégio estadual no Manoa, zona norte de Manaus, a situação é bem pior. Eles estão sem aulas desde o início do ano. Lohaina está no nono ano e é uma das muitas estudantes que moram na BR-174. Todos os dias, acorda às 4 da manhã, pega dois ônibus para chegar na escola onde estuda. Aos sábados e feriados, vai ficar bem difícil para adolescente. É muito cansativo para mim, porque assim, eu venho de muito longe da BR-174, né? Aí, é meio cansativo para mim. A maioria dos alunos da rede estadual de ensino não gostou da mudança no calendário escolar. Os professores, todos nós temos direito. Os professores foram atrás dos direitos dele. Então, a culpa não foi nossa, tecnicamente foi do governador. Eu acho ridículo uma falta de respeito da gente ter aula nos sábados, nos feriados. Ainda quero acrescentar o oitavo tempo, porque a gente é integral. E eu acho isso uma falta de respeito. Inviável, né? Porque muita gente faz curso. No feriado, muita gente viaja com a família também. Então, é meio bagunçado isso. O motivo da mudança, segundo a Seduc, foi a greve dos professores da rede estadual de ensino. Mas os educadores alegam que o governo demorou para aceitar as reivindicações da categoria. Diante de todo esse impasse, as aulas começam neste sábado e devem seguir até 18 de dezembro. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, a Seduc, foram os próprios professores e gestores das escolas que decidiram usar os sábados e os feriados para o cumprimento dos 200 dias letivos. Pelo artigo 24 da LDB, inciso 1º, o 1º inciso, diz que a gente precisa cumprir 200 dias letivos. E esses dias letivos só podem ser cumpridos dentro do calendário oficial ou, no caso de calendário especial, sábados e feriados ou a outra opção seria o recesso. Mas outros problemas atingem a educação aqui no Amazonas. Esta escola no Manoa, na zona norte de Manaus, está há pelo menos dois anos sem funcionar por causa da construção de uma nova unidade de ensino em tempo integral. Quem estudava aqui foi transferido para outra instituição. Este ano era para eles voltarem para cá, mas desde o início do ano letivo, em 15 de fevereiro, nada de estudo. Os pais e os alunos estão preocupados. Porque a Seduc, ela nos informou que as aulas iniciariam justamente no ano letivo que foi dia 15 de fevereiro. Só que até agora, essa data, ela vem se esticando, entendeu? Vem sendo prolongada pela Seduc e, tipo assim, eles nos dão uma data concreta. Um pula-pula de escola para escola, mas agora eu voltei, achando que ia resolver algo, né? Que ia ser integral. A gente foi na Seduc entregar o documento. A gente está esperando a resposta e a gente só quer estudar, né? Segundo eles, a Seduc deu uma nova data para o início das aulas, dia 30 deste mês. Eles esperam que não haja mudança para que os estudantes não fiquem mais ainda prejudicados. E nós precisamos, urgente, urgentemente, que o Estado inaugure essa escola. Pelo amor de Deus, ok, gente? Pelo amor de Deus. É uma peça. Em nota, a Seduc informou que as obras da escola estão dentro da normalidade, mas os estudantes permanecem sem aulas desde o início do ano. A Secretaria informa ainda que os alunos foram transferidos para outras unidades, mas isso aconteceu há dois anos. A Seduc não se pronunciou sobre a data para o início das aulas nesta escola, no Manoa. O Jornal em Tempo termina aqui. Você fica agora com imagens ao vivo na Avenida André Araújo, no Aleixo. Trânsito parado nesse momento. Horário de pico, horário em que os trabalhadores estão voltando para casa. Aí no sentido centro-bairro. Você vê aí as imagens às 18 horas e 44 minutos. A gente mostra aí ao vivo o trânsito na Avenida André Araújo. Então, por enquanto, é melhor esperar um pouquinho quem deve passar ali pela Avenida André Araújo. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã. Até lá.